Semana passada mostramos a dificuldade que Ana enfrenta. Iago, filho mais novo, nasceu com lábio leporino. E aos nove meses descobriram que a criança tem epilepsia. Ela não trabalha porque precisa cuidar do filho. O bebê utiliza medicamentos para controlar a epilepsia. E a família não tem como custear os gastos. A única renda da família é R$ 170,00 que recebem do Bolsa Família. Não estou tendo condição de comprar o remédio para ele. Ele toma o fenobarbital e o quepra. Que é remédio de fora. O fenobarbital ainda tem aqui. Mas o quepra só tem lá fora. A epilepsia dele não tem controle. O médico não pode afirmar que um dia ele vai melhorar. Isso é só na base do remédio. Não tem como eles dizerem que ele vai melhorar. Às vezes eu não sei de onde tirar. Às vezes eu deixo de comer para dar remédio para ele. Estamos na rua Quarentina, bairro Socialista. E é exatamente ali onde Ana Paula vive com a família. Depois da reportagem, ela entrou em contato para agradecer as doações que recebeu. Quando passou a reportagem que começou a aparecer as pessoas aqui de coração bom, aí eu fiquei assim, falei, agora eu acredito, né? Que tudo é possível nessa vida. Tudo mesmo. É bom saber que tem muita gente por aí que ajuda o próximo sem nada em troca. Uma sensação boa, né? Porque, assim, saber que ao mesmo tempo eu posso dar o remédio do meu filho e ter o que comer dentro de casa, é bom, muito bom. Eu tenho que agradecer todo mundo mesmo. Eu não sei como... não tenho palavras para dizer o que hoje eu estou sentindo e o que eu sentia antes. Eu não tenho explicação assim para dizer. Com as doações, agora Iago dorme tranquilo em um bebê conforto. Os remédios que faltavam foram comprados. Ao invés de se preocupar com o que comer, Henrique mostra os carrinhos que ganhou, pois a dispensa e as geladeiras são cheias. Eu ganhei roupa, ele ganhou perfume, sapato, roupa para os meus outros meninos. Ganhei tudo, tudo mesmo. Eu estou muito feliz, sério mesmo. Estou muito feliz. Eu não tenho palavras para explicar o que eu estou sentindo hoje. Eu não tenho palavras para explicar o que eu estou sentindo hoje.